Um mais um é igual a dois, se der três é milagre O Ivo afetou até as vossas músicas, vocês não dão a cantar nada São todos cantorinos numa nuvem Ela mata, ela coça, ela estraga a minha negue coça Ele mata, ele coça, ele estraga a monangue coça Ela mata, ela coça, ela estraga a minha negue coça Ele mata, ele coça, ele estraga a monangue coça Sansa, 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 entra na chota Sansa, 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 matta a minha negue Sansa, 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 matta a mon negue Sansa, 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 te punite De volta no game com barras pequenos E pôr os malaicos coincidentes Seus inconsequentes Se não fui pedir asilo Esquece o seu filo Dás malaico comigo Dilo anda tranquilo Dilo, 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 dilo TANCA, 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 ENCRA NA FOTA TANCA, 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 MATA O NEME Sança, 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 é bonito Michero News Controle no gaming A vida em Angola Na ribalta O olho na missa E outro no padre Desce sempre o deputado doutorado O ativista O orgulho nacional As passas com o nagrelha O Estado maior Reconciliação nacional E mais nada Não há pra ninguém Isso é tortulho Ela mata Ela coça Ela estraga minha nega coça Ela mata Ela estraga minha nega coça Ela mata Ela coça Ela estraga minha nega coça Ela mata Ela estraga minha nega coça Zanza 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 Intra na coisa Zanza 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 Matam minha nega Zanza 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 Matamu ninguém Zanza 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 Que bonito